Porteira RW, música, informação, esporte e prestação de serviço, 24 horas. A gente conversa então com a Adriana Lemos, uma das coordenadoras da paróquia de São Judas Tadeu. Adriana, então, praticamente nesse final de semana começa então a festa do São Judas, devido à pandemia, lógico que não vai ter festa, e eu gostaria que você falasse então da programação, mesmo com essa pandemia, o que vai acontecer, e principalmente da próxima quarta-feira, que é uma grande carreata. Adriana, boa tarde e bem-vindo ao nosso canal da Porteira RW. Boa tarde, Luiz Carlos. Nós não vamos ter a festa, como de costume, a quermesse, mas nós teremos a festa religiosa. No domingo nós já vamos começar com o trigo de São Judas, que será no Santuário São Francisco de Paula, dando abertura com a missa das 18 horas. Todos estão convidados. Na segunda-feira nós vamos dar continuidade também no Santuário São Francisco de Paula, a missa às 19h30. Na terça-feira, continua com a missa às 19h30, no Santuário São Francisco de Paula. E o dia 28 será o grande dia, a festa de São Viva Estadual. Nós vamos dar início à nossa manhã. Às seis e meia da manhã nós teremos a primeira celebração no São Judas, no bairro de São Judas, na nossa igreja. Às 15h nós teremos outra santa celebração do Santuário. Às 17h nós teremos uma carreata saindo da matriz de Inconfidente, de São Geraldo Magela. Pela estrada de terra até o Santuário São Francisco de Paula, onde os carros, os veículos, receberão a bênção de São Judas Tadeu, pelo Tônico Mauro e o Padre Toninho. Logo em seguida, às 19h30, nós teremos a grande festa de São Judas Tadeu, no Santuário São Francisco de Paula. Em respeito à pandemia, nós teremos dois locais. no Santuário e também no Centro Pastoral, se preciso for, se muitos devotos comparecerem, nós já estamos preparados para receber as pessoas em dois locais. Continuando com os mesmos cuidados, distanciamento, teremos voluntários com álcool em gel, fazendo todo o protocolo que o Ministério da Saúde nos pede e também em obediência ao nosso bispo. Adriana, então, nós sabemos que o São Judas é o santo das causas impossíveis e todo ano, lógico, lota tanto a igreja aqui do São Judas quanto o Santuário. E esse ano, mesmo com a pandemia, que você está nos falando, que é um dos santos, praticamente, que mais chama a atenção, porque realmente é o santo das causas impossíveis. Ou seja, não só de Orofino, de toda a região também, deve participar principalmente da carreata, é isso? Isso, todo mundo está acostumado. Muitos peregrinos vão fazer a caminhada a pé, mas sozinhos. A gente não vai ter aquela aglomeração que vinham todos juntos. Por isso, nós resolvemos fazer a carreata para que as pessoas também possam participar. Ninguém vai sair dos seus veículos, isso já foi combinado. Somente vamos participar, cantando, rezando, com a sua presença também, que os caras que vão estar nos ajudando, nos orientando. E assim será. Obrigado. 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 Obrigado.